Então hoje eu vou apresentar pra vocês o Despertar da Armadura da Katia, o que que ela muda, ficou interessante, não ficou interessante, vai ser a mesma bosta como é de parte dos classe A e classe B, então vamos dar, fazer aquele bate-papo da protagonista de hoje, Katia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NextSank Say Awakening e bora conferir qual que será a mudança dela, tá? No caso vai ser na sua skill 2, ela aqui permanece com a mesma cura, ela tem essa ação aqui de 60%, eu falando alguma coisa a mais de 60% do seu ataque cósmico, pela tradução, mas no BS fica escrito mais 300% que ela cura em dobro dela mesmo, né? Mas enfim, outro detalhe que ela tem aqui é que ela fala que 180% de toda vez que o inimigo tiver uma ação vai se curar, padrãozinho, o que alterou mesmo aqui é isso daqui, Ela aumenta 2.5% permanentemente de ataques e defesa das unidades aliadas, ou seja, além de curar, ela vai ser uma buffer, permanece ainda com 30% para impedir o revive, né? Infelizmente, e é isso, ela não tem o seu salão de treinamento próprio, ela vai aparecer no CR do Hypnos, tá? Que inclusive já postei aqui no canal, se você não viu, vou deixar nos cards. Ela vai dar 1% de cura para a sua conta inteira e é isso, tá? Agora que o meta está bem voltado para cura, o Abafka vai tentar impedir isso, mas quando não tiver o Abafka em campo, cura hoje está no meta, né? Então vai beneficiar bastante a Shumim, Saori, o próprio Hypnos, né? Então vamos começar agora uma gameplay da Katia, mas aproveita esse momento para deixar aquela moral com seu like, sua inscrição e se possível compartilhar. A Katia é uma personagem interessante, principalmente para quem está começando o jogo, para quem ainda não tem a Saori CR, ela vai ser uma curandeira até interessante, é mais fácil. Para despertar ela, porque ela é uma classe A, e obviamente ela combina muito com Artemis, Build Brilho e Milo Divino. Atualmente são os melhores combos, dá para usar com a Build de Sangramento também, mas sei lá, né? E obviamente tem a Persephone aí, que vai ser uma ótima unidade para a Tine com cura também, né? Então aí o inimigo já vem com o Abafka, né? Para agilizar aqui na gameplay também. Obrigado aí, tá? Se ele não estiver no automático também, porque aí dá uma preguiça. Eu não sei como o inimigo vai ganhar da gente, vai ganhar no tédio, inclusive ele já está conseguindo ganhar no tédio, porque ele não está jogando e eu estou com preguiça de esperar ele jogar. Aqui o lance é o seguinte, é somente o Milo dando ataque em área para a gente vencer. Vai ser a única situação aí que eu vejo nós vencendo. Outro detalhe da Katia também, que caso ela não ative, que na tradução estava falando que ela ficava com o cristal permanente, mas ela não fica com o cristal permanente. No caso... Pô, velho, o cara flopou minhas energias aí com essa vaca de Artemis. Que grita! Tem muita mulher agora no Meta, hein? Agora que eu estou vendo. Olha só, tem mais mulher em campo do que... Homem? Olha, vencendo aí, ó, por causa da June no time superior. Não vou cortar essa luta, porque essa luta vai ser muito chata, velho. Não, não... Ó, pelo menos o inimigo não está de Artemis para flopar toda a nossa jogada na roda da 1, perfeita. E pelo menos não está de Persephone também, não está de June. Então vai ser uma gameplay mais saudável, né? Eu que estou tóxico na luta, na verdade, né? Quer dizer, ele está com o Orfeu e um imbecil ali, mas enfim. Ó, já está causando dano na Persephone aqui, ó. Não, na Persephone e no Artemis? Mentira. Ih, esse lance aqui, hein? As duas estão parecidíssimas, velho. Olha só, aqui atrás... Ah, nem... Faltou mais criatividade aí, hein? Faltou mais criatividade. Ó, vamos bater aqui no... O Orfeu. Eu não vou eliminar o Kano, que depois o inimigo desiste, velho. Aí é paia, né? Vou atacar o Shum aqui, porque não tem quem atacar também, né? Deixa ele curar ali com o Kano, pra ele se sentir um pouquinho mais feliz e tal. Então, vamos lá. O buff da Katia é muito baixo, né? Ela dá muito buff, mas é muito baixo. Sei lá, em quatro rodadas, ela daria 10% de aumento, né? De ataques e defesa pro seu time. Então, é bem tenso. Eu não vejo isso se tornando um buff de velho, isso é interessante. Ela tá aplicando esse cristal aqui, ó, como vocês podem ver. Esse cristal é o efeito dela, tá? Vamos neutralizar aqui. Deixa eu ver se eu vou no Shion aqui. Então, repare aí, ó. A Persephone deve tancar um pouquinho do dano do... Do Milo também. Ou não, né? Talvez o Milo faleça aqui também. Ah, é, né? O Orfeu tá bloqueando a cura aqui também, né? Eu vou começar a curar agora. E ela ainda continua com o mesmo efeito. Caso a unidade aliada seja com o PB máximo, ela transfere a cura. Mas jogando contra o Orfeu, né, fica meio difícil. Esse efeito aí. E aí? Vamos falar daquela vibe, né? A Katia, ela tem chances de entrar pro Meta, né? Eu acredito que, obviamente, não, né? Ela dá pra usar em algumas compras estratégicas. Principalmente se o inimigo está banindo a Saori e aí você gostaria de uma cura interessante. Você não tem o Hypnos, por exemplo. Ela poderia ser uma opção. Ela é uma personagem barata, né? Mas se você upar, você não vai gastar livros azuis pra upar a Katia. Eu, provavelmente... Eu já tenho a Katia, o level 80. Já tem um vídeo no canal com o review dela. Se vocês quiserem conferir, eu vou deixar nos cards. Tem o CR, obviamente. Mas quando eu lançar o CR dela, que deve chegar no final aí de fevereiro, eu trago aí uma segunda... Uma review novamente dela. Vou ver se eu consigo despertar ela no primeiro dia. Esqueci de ativar a Persephone aqui, ó. Enfim. Não vai ter o retorno do dano da Persephone, inclusive. Inclusive, também... Eu acho que eu já devo ter postado um vídeo de dicas, combos e estratégias da Persephone, né? Pra vocês verem quais combos que a Persephone pode oferecer para o Meta. Então vai ser um Meta aí bem... Bem lento. Vai ser assim... Na verdade, você vai ter que alterar aí bastante as suas comps pra você preparar para o Meta de Persephone também, né? Porque vai alguns personagens, vai flopar. Outros personagens, vai dar uma melhorada. Ó, ele bloqueou aqui só com o meu Milo. Eu aumentei a speed dele pra ele ficar na frente dos Milo inimigos, tá? Esperto, esperto. Cara, que já jogou muito duelo sagrado na vida, né? Ó, foi aqui. Mais um lance... Ó, 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 ó. Vamos usar aqui a Persephone pra dar o seu ataque em área. Quer dizer, ele pode finalizar com Orfeu, né? As vezes a Persephone finaliza o inimigo, né? As vezes ele tem muito dano registrado. E aí a gente só faz isso daqui e espera a vitória. Não, ele vai atacar em área, hein? Talvez não, talvez o inimigo vire o jogo ainda, né? E tem um Shun MM ali, né? Ah, mas ele não tem energia, né, velho? Tem zero de energia. Ah, virou lenda. Virou lenda. Cara, que Shun insuportável contra esse Miro, hein? Então vamos finalizar ele aqui. Então é isso, esse foi um pouquinho do vídeo da Katia, tá? Se você tinha alguma expectativa que a Katia seria a Anti-Revive. Por enquanto, não vai, sei lá, ela até ativou o Anti-Revive. Só que, o que aconteceu? O cara não tava invisível, né? Pra gente ativar o Anti-Revive dele aí. Ai, não vai dar agora, né? Vamos ver o Shun aí tomando dano. Vamos ver o Shun... Nossa, ele bateu 100 mil ali, hein, cara? Que loucura. É, vencemos aí, vencemos aí. Isso aí é o que importa. Vencemos de Katia. O time do cara também era bem estranho. Mas é isso. Então, pra mais vídeos que estão ligados, do Persephone, do Hypnus, vou deixar aí indicado nos cards. Também o do PVP da Katia, caso você queira ver. Vai ter esses vídeos aí na tela. E nos vemos no próximo vídeo ou live. E comenta aí o que você achou da Katia. Você tem alguma inspiração pra ela? Você curte usar ela? Gostaria de saber também a sua opinião sobre ela. Valeu e fui. Ela aumenta, tá? 2.5%. Ah, eu esqueci qual que era a tradução, galera. Pera aí. Tchau. 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 Tchau.